Já está praticamente tudo pronto para mais uma edição do Caldas Folia. Toda a estrutura para os shows já foi montada pela Prefeitura da cidade. A programação que começa nesta sexta-feira vai rolar muito samba, sertanejo, pop e rock. Destaque para a dupla Alisson e Addison que conquistou fãs por todo o país. Nossa relação tem tudo para dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, o que temos para hoje é saudade. Vamos iniciar com o sertanejo, com os nossos meninos de ouro, os pratas da casa, Alisson e Addison que participaram há pouco do The Voice Brasil. Vamos ter também o samba, vamos ter os nossos blocos de carnaval para cada ponte, o Águia Negra, o Santa Cruz. Então todos os blocos que todos os anos participam, entram na nossa avenida, na nossa praça pública. E com certeza todas as bandas que vão passar todas as noites, a gente faz essa variação, não repete as bandas. E são bem ecléticas, agradando todo o povo, desde os mais jovens até os mais velhos. A expectativa da Prefeitura é atrair pelo menos 20 mil pessoas para o Carnaval de Caldas, que acontecerá aqui na praça. Todas as atrações serão gratuitas. A gente sabe a dificuldade que toda a população, toda a região vem enfrentando, então a gente tem carnavais até um pouco mais famosos, mas que são pagos. E aqui em Caldas é gratuito, em praça pública, para toda a população, toda a região vir. Então a gente está aí com uma expectativa muito grande em receber mais de 20 mil pessoas, e está aí todos os dias com a casa cheia, com a praça cheia, e fortalecendo cada dia a nossa economia. Já para quem quer fugir da folia, Caldas e Pocinhos do Rio Verde contam com atrativos para recarregar as energias. Balneário recém-aberto, parque com muito verde e belas cachoeiras. O Carnaval de Caldas tem essa tradição também, a gente tem as nossas belezas naturais, a nossa tranquilidade de Pocinhos do Rio Verde, então todos podem vir, os nossos hotéis, a rede hoteleira está de braços abertos, esperando todos vocês, para que virem passar com conforto, com tranquilidade, usufruir das nossas cachoeiras, do nosso balneário, os nossos pontos turísticos, que estão todos muito bem cuidados, esperando vocês. Aquelas pessoas que vêm, descansam e podem à noite ir para a praça, ir para a Praça Central e pular o Carnaval também, colocar toda a sua alegria aí na avenida.